Ellen Roche revelou que já foi atacada num salão de beleza, que história é essa? Ela foi atacada, a Ellen Roche, por um homem apaixonado por pés. Nossa, sério? É, é assim, ela tava fazendo o pé, aí ela disse que tava lá, até meio sonolenta ali, né? A mulher lá fazendo massagem no pé dela, fazendo o pé dela, aí ela acordou com um movimento brusco. Quando ela olha, o cara lá, um cara qualquer, tá segurando o calcanhar dela com todos os dedos da Ellen Roche na boca. Meu Deus! E o pé dela tava branco, né, de esfoliante, e ele tentava segurar mordendo o pé. Olha que coisa esquisita. Mas tem gente que tem que ter por pé. O meu dedinho torto, deixa eu falar pra você que as minas piram com o meu dedinho torto. É, não, porque você vai à praia? Não são seis dedos que você tem. Quando você vai à praia? As minas piram. É? Não, e olha... Mas não é só a mina que pira com o dedinho torto, com o anjinho torto. Tua língua. Tua língua vem das casas do Banco Imobiliário. Tá, língua Arudo. Eu tenho quatro advogados, tá? Tenho quatro, hein? Eu tenho hoje uma assessoria jurídica, hein? É, é. Aí deixa eu falar, olha essa história. Aí a manicure lá, a pedicure, sei lá, virou e falou o seguinte, ó, pegou aquela bandejinha da água e... da água do pé, né? E começou a bater na cabeça do cara, chamando ele de pedófilo. Pedófilo é outra coisa, né? Pedófilo é quem abusa de criança. E ela trocou. Trocou a palavra. Helen, você errou, não é? Errou. Em vez de podólogo, ela falou pedófilo. É podólogo, podólogo. Não, podólogo que faz o pé. Isso me faz lembrar o cara, que foi num cara conhecido, que foi num restaurante, e botaram uma aguinha pra ele com limão, pra ele lavar a mãozinha, uma toalha, ele bebeu água com limão. Quem é? É conhecido, quem? Muito conhecido. Ah, fala quem é. Fala quem é. Eu não falo. Me ajuda aí. Falou, agora tem que ter coragem de falar, Beu. Igual o cara que eu tô beijando os dedinhos que a gente conhece, né?